Fala galera, aqui quem fala o Vagabros, manos, com mais um vídeo de Fortnite e Gurizar acabou de ser liberado a atualização massiva 20.40, a última atualização aqui da temporada 2 e é claro, né, tem muitos assuntos e novidades aqui, né, vazamentos para comentar com vocês. E bom, pra começar já quero falar então nesse vai ter vento ao vivo ou não, né, hoje a gente já sabia a confirmação e manos, vai ter vento ao vivo, tá? Todo mundo ficou feliz com essa notícia, logicamente, porque olhem só, já foi vazado, manos, a aparência do dispositivo, né, que vai ter relação com esse evento final e olhem só que louco, né, é bem diferente daquele dispositivo, né, que apareceu lá no capítulo 2, também na temporada 2, né, que fez parte lá do evento do Midas e tudo, esse dispositivo meio que é uma torre ali, tá ligado? Muito da hora, muito da hora e dá pra ver, né, que vai aparecer ali no mapa, né, acredito que já logo após aqui essa atualização e aparentemente, né, fica bem ali ou na área onde pertence ainda a Ordem Imaginária, né, que a Ordem Imaginária tem pouquinho espaço no mapa atualmente, dá pra ver, né, que ele fica bem ali do lado do lago, né, perto ali da Ponte Vermelha, então tá aí, né, o dispositivo da Ordem Imaginária que vai, né, ter relação, claro, né, diretamente com o evento final aí da temporada. Então vamos ver, né, talvez a Epic Games anuncie o horário, né, o dia da atualização, da atualização não, do evento já nos próximos dias, então fiquem ligados. Mas ao que tudo indica, né, tipo, geralmente acontece no final de semana antes da temporada terminar. A gente sabe, né, que a temporada termina ali no dia 3 de junho, né, se não me engano, mostra no menu, então talvez o evento vai ser no final de semana, geralmente é fim de semana, né, todo mundo tá na expectativa que seja no último final de semana aí antes do final da temporada, Então talvez vai ser ali no dia 28, tá ligado, de maio, 29, ou quem sabe até no dia 5, né, dia 4, dia 5, talvez a Epic Games estenda um pouco mais essa temporada, isso geralmente pode acontecer também. Mas enfim, né, o que interessa é que o evento final tá prestes a acontecer, né, e vai ter evento ao vivo aqui nessa temporada, né, realmente uma parada que muita gente tava esperando e agora, né, 100% confirmado. E agora, manos, eu quero mostrar pra vocês, então, né, as skins vazadas nessa atualização e pra começar falando de duas possíveis skins exclusivas aí do evento final, né, às vezes a Epic Games coloca uma skin exclusiva de evento e pode ser que dessa vez a mesma coisa vai acontecer. Como dá pra ver na tela, foi vazado essas duas skins que tem o nome TBD, que pra quem não tá ligado, né, tem relação com o NPC, a gente pode ver que uma delas é a Paradigma com uma nova versão e a outra é o Jones e Prisioneiro. Só que, tipo assim, manos, não é confirmado que essas duas skins vão chegar na loja porque elas têm a tag TBD, isso significa que provavelmente elas vão participar do evento final, né, sendo NPC, tá ligado, tipo, interagindo com a gente e tudo mais, elas vão aparecer no evento final, mas não indica, né, 100% que elas vão tá chegando na loja. Porém, né, isso faria muito sentido, então fique ligado, a Paradigma, né, pode finalmente estar voltando na loja, né, depois de quase aí 3 anos sem aparecer, né, com uma nova variante, inclusive. E o Agente Jones, né, Prisioneiro, aí que apareceu também já faz algum tempinho, né, a galera esperando ser lançado, pode aparecer na loja no final aí da temporada, tá? Não é confirmado isso, né, mas enfim, fique ligado, podem ser skins exclusivas aí do evento final. E é claro que outras skins também foram vazadas. Olhem só, manos, vai ser lançada a variante feminina do Eternal Voyager, né, que foi lançada há um bom tempo atrás. A gente pode ver, então, né, que a skin da raridade rara vai tá custando aí 1.200 V-Bucks. E se eu não me engano, é uma skin, né, que foi criada aí por um usuário da comunidade, uma Concept também, né, que pelo jeito vai tá sendo lançada. E também, né, tem outra skin rara, essa aí chamada Tony, né, vai tá custando aí 1.200 V-Bucks, uma skin bem bonita, né, um estilo bem diferenciado, na minha opinião. E a última skin rara, né, vazada, é essa aí chamada Minjong. Bom, acho que assim que se fala, dá pra ver, né, também um estilo bem diferenciadinho ali, mas a outra achei mais legal, tá ligado? De qualquer forma, então, tá aí, né, outra skin que vai tá custando 1.200 V-Bucks, se você gostou, já vai preparando aí, né, pra comprar na loja, né, vai ser lançado, claro, durante as últimas semanas aqui da temporada. E também foi vazado, manos, a skin do FNCS, olhem só, o FNCS Champion Seeker, então tá aí, né, vai ser uma skin masculina dessa vez. Ficou muito legal, na minha opinião, tipo, é uma skin que, se eu não me engano, já tem no jogo, só que agora, né, numa variante do FNCS, ficou bem legal o traje, achei bem bonito mesmo, só que uma coisa que chamou muita atenção aqui nessa atualização com relação a skins, é que vai ser lançado, manos, pacotes na loja das skins padrões, aí do capítulo 2. Olhem só que interessante, tanto as skins femininas como as skins masculinas vão estar chegando na loja pra você poder comprar. Acredito, né, que as skins vão ser vendidas separadamente também, mas vai ter o pacotão, né, pra você comprar 5 versões de uma vez, né, com aquele desconto maroto, então fique ligado, se você curte as skins padrões, você vai poder adquirir, né, muito em breve na sua conta. E olhem só, manos, falando agora de mochila, né, claro, algumas mochilas foram vazadas, já tô mostrando aí na tela pra vocês, né, todas que chegaram nessa atualização, né, e claro, vão ser das skins, né, que eu acabei de mostrar aí pra vocês. E pra quem curte picareta, manos, foi vazado essas duas aí pra gente, né, que vão estar chegando na loja, uma delas, logicamente, né, picareta do pacote das skins padrões, né, que é picareta padrão, picareta clássica aí do capítulo 2, e também tem ali, manos, uma outra picareta, né, em comum, bem diferenciada, que você vai poder estar adquirindo também. E olhem só, foi vazado agora, né, oficialmente os envelopamentos aí do modo arena, né, que vão ser recompensas pro pessoal que atingir um certo nível aí no modo arena, a gente pode ver, né, então, todos os níveis, né, que vão estar recebendo recompensas, né, todas as divisões que você alcançar, então, pelo jeito, né, vão ser envelopamentos diferentes, tá ligado? Não vai ser só um com vários estilos, vai ser um envelopamento diferente aí para cada divisão que você alcançar. E por fim, né, então, pra quem curte música do lobby, já tô mostrando aí na tela, né, as buscas do lobby, que vão estar sendo lançadas também, né, pra quem gosta aí desse tipo de item. E só pra fechar aqui, né, com relação a itens, também foi vazada as a delta, né, que é as a delta padrão aí do capítulo 2, né, que vai fazer parte do mesmo pacote ali, logicamente. Então tá aí, mano, todos os itens vazados, né, o que mais chamou atenção, com certeza, é o Jones e Prisioneiro e a Paradigma, né, que foram vazadas ali com a tag TBD, pode ser, né, que elas cheguem na loja também, né, então fique ligado, daí nas próximas semanas, no final da temporada, elas podem finalmente estar sendo lançadas. Quer dizer, o Jones e Prisioneiro vai ser lançado, a Paradigma, no caso, né, voltando depois de muito, muito tempo. E voltando a falar agora, mano, sobre o dispositivo, né, o Leaker Forte Torrey já vazou ali uma mini gameplay pra gente, né, mostrando um pouco melhor como que vai aparecer no mapa, como dá pra ver aí na gameplay de fundo. Mas, enfim, o Leaker Hypex também falou uma parada interessante aí que esse dispositivo, né, pode interagir com a gente agora no final da temporada. Olhem só o que ele escreveu aqui. O dispositivo está configurado para ter alguns pulsos periódicos, que permitem, né, você usar asa delta, baixar a gravidade ou também velocidade extra. Ele comentou, né, que pode estar enganado ou isso também pode ser descartado. Ou seja, de acordo com ele, né, tipo, quando a gente chegar perto do dispositivo agora no mapa, de vez em quando, ele vai soltar algum tipo de pulso, tá ligado, que a gente vai poder ganhar uma, digamos que uma habilidade ali, né, por um certo momento, tipo, asa delta, baixa gravidade ou velocidade extra. Não é confirmado que isso vai acontecer, mas seria legal, né, esse dispositivo interagir com a gente dessa forma, né, então fique ligado, né, quando ele aparecer no mapa agora, já dá uma passada por lá pra ver se isso aí é verdade ou não. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Fique ligado então, né, que essa temporada vai ter evento final, né, vai ter aí o conflito, né, final da Hora Imaginária versus o 7. Pode ser, né, que tem uns skins exclusivas ali, né, Paradigma voltando, de onde esse prisioneiro finalmente chegou na loja, né, então fique ligado, né, muita coisa interessante, né, tá, pra chegar aqui no final da temporada 2. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito mesmo. E claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado nesses assuntos e novidades aqui da última atualização massiva da temporada 2, né, que já está muito perto aí do seu fim. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, 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 tchau.